Olha as unidas subiou, rompeu o couro caxambu, a pita curió, leva em goma, leva nas ondas, vou na pegada. Marcelo tem uma inquietude criativa que o move a lugares incríveis e o ajuda a transformar palavras, beats e imagens em arte. Esse projeto evidencia isso de maneira muito clara, uma obra de vanguarda, colaborativa, criada com muito amor, produzida durante a quarentena, de dentro da nossa casa, para o mundo. Vocês estão prontos? Vem aí, assim tocam os meus tambores. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma